Olá pessoal do Roda de Poesia, vou falar mais uma vez sobre esse folheto Lula e a luta, sobre um cordel que eu fiz, que eu intitulei Lula é a nossa cachaça, exatamente porque queriam desqualificar Lula, porque ele gosta de uma cachaça e a gente sabe que a cachaça é uma preferência nacional, tem gente que não gosta, eu por exemplo não gosto, mas era uma forma de desqualificá-la, então eu escrevi esse cordel assim, Lula é a nossa cachaça, a cachaça é mundial, existe em cada da fronteira, o Japão faz com arroz, outros da macieira, o uísque é do inglês, o armanhaque é do francês, cada um tem a maneira, de fato a nossa cachaça é mesmo especial, assim como o futebol, preferência nacional, nossa pinga é da cana, é um produto bacana, ela é fenomenal, alô você da galera, procure a sua patota, prove a cachaça mineira, deguste uma meiota, de Minas tem a Havana e tua pernambucana, não ligue para idiota, Lula é gente do povo, ele sabe degustar, gosta de sentar junto, de se identificar, é um gesto solidário, que inveja adversário, por isso querem queimar, pergunta para o Sarkozy, que o recebeu na taça, a rainha da Inglaterra, que o recebeu com graça, Obama disse na cara, Lula, você é o cara, para o mundo e para toda a praça, Lula ganhou o mundo com argumento e raça, mostrou um Brasil potente, com valor e muita graça, não se dobrou a ninguém, mostrou que aqui tem, não vendeu o país de graça, e para nós brasileiros, dizemos com muita raça, esse caba nordestino, tirou gente da desgraça, elevou a autoestima, e para fechar essa rima, Lula é nossa cachaça.